Música Fala rapazes da beleza Wolf X3 vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vídeo totalmente diferente Não é nenhuma série, não é Liga 8, não é, mano, é filme Não é nenhuma série, não é nenhum minigame Galera, o que que eu estou aqui para mostrar para vocês hoje, galera? Bom, vocês estão vendo que eu estou gostando de fazer muita coisa, tipo, com mod de Minecraft Uns negócios meio diferentes, né? E bom, me mandaram essa textura lá no Twitter, galera, que mano, olha isso que lindo, velho Eu fiz um vídeo de Minecraft realista ontem E olha isso daqui Que coisa linda, galera Olha essa textura Como que deixa o Minecraft, mano Parece até outro jogo, galera Olha isso, velho O Poker aqui que estava gravando um mod Que saiu às 3h30 no canal também, tá, galera? Saiu 3h30 esse mod que eu gravei aqui Olha isso, que coisa linda, velho Tipo, olha a graminha, velho Olha a graminha Olha a árvore, velho Olha essa madeira da árvore Que coisa maravilhosa, velho Meu pai amado, velho Que coisa linda, mano Caraca Meu Deus do céu Mano, isso daqui está muito Não muito realista, mas, mano Está, tipo, muito realista, cara Está muito bom Sério mesmo Está muito bom, velho Meu Deus do céu, velho Oh my fucking God, velho Na moralzinha, velho Curte pra caramba Um vez as ferramentas Nossa Nossa Parece uma espada mesmo Uma catanoma, ó Olha como ela vem Olha como ele 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 vem Caraca, que da hora, velho Olha a de ouro Que bonita, velho Que da hora Tá, vamos ver agora Nossa Nossa Olha a picareta, galera Como que fica Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Olha a pá, mano Olha a pá A pá não ficou tão legal Não, a pá não ficou tão legal Nossa, olha o machadão, velho Olha o machadão, mano Olha o machadão Olha eu, mano Até pareço um lobão, velho Caraca Que coisa bonita, velho Na moralzinha, velho Vamos ver outras coisas Que mudou Fornalha, por exemplo Crafting table Nossa, mano Nossa, olha o pão, velho O pão Verdaneira Olha a maçã, mano Nossa, tio Nossa, tio Olha aqui Nossa, que coisa maravilhosa Sério Que coisa legal, velho Na moral Olha isso, galera Tem até a sementinha, velho Olha aqui, ó Bife cru Bife cru O filé A fornalha Caraca A crafting table Nossa, que coisa maravilhosa Sério mesmo Olha o pão, velho Olha o pão, mano Parece aquele pão da padaria Tá ligado Aquela padaria Da sua esquina aí, mano Chega, ó Me dá três pão aí Caraca Olha a maçã, mano Meu Deus do céu Sério Sensacional, mano Parabéns pra quem fez a textura aí Vai ter na descrição Pra vocês baixarem a textura, mano Que tá muito legal Beleza Mas então É isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa textura aí, beleza Mano Sensacional Sério Eu curti pra caramba Essa textura aqui Na moral mesmo, velho Então, galera Se você curtiu Por favor Deixa aquele like ali Favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Já saiu dois Esse daqui é o terceiro E vai sair umas oito e meia aí, beleza Então fiquem ligados aqui no canal, ok E é isso aí, galera Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aquele like Favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau